Bom dia, Paulo! Bom dia, Edgar! Bom dia a todos! E vamos ao nosso giro de notícias desta terça-feira. Na BR-354, em Bambuí, uma mulher de 42 anos ficou ferida em um acidente, nesse final de semana. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a mulher contou que seguia no sentido Iguatama-Bambuí e que o veículo dela aquaplanou devido à chuva colidindo na lateral de outro veículo. Em seguida, bateu contra um barranco. Ela teve ferimentos e foi atendida pelo SAMU. O motorista do outro veículo, de 61 anos, não se feriu. Em Formiga, dois homens de 33 e 46 anos foram presos e uma grande quantidade de drogas apreendidas. De acordo com a Polícia Militar, após denúncia anônima, os militares encontraram 12 pedras de craque, 500 gramas de craque e 1.190 papelotes de cocaína. Também foram apreendidos um revólver e 21 munições calibre .32, 12 munições calibre .38 e uma balança de precisão. Ainda em Formiga, um incêndio de grandes proporções foi registrado num restaurante no centro da cidade. As chamas que tomaram conta do local puderam ser observadas em vários pontos da cidade. O local é próximo à rodoviária. Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para conter as chamas e evitar explosões. Um caminhão-pipa do Saai também ajudou no combate às chamas. Ninguém se feriu e o incêndio não se alastrou para outros imóveis. Ainda não se sabe as causas do incêndio. Na cidade de Cláudio, um homem de 39 anos foi preso após se envolver em uma briga. A confusão resultou na morte de um homem de 59 anos. Segundo a polícia militar, a briga começou após a vítima passar o taco de sinuca nas nádegas do suspeito do homicídio. Para revidar, o autor deu um soco no rosto da vítima, que estava sob efeito de álcool e cocaína. O homem caiu e entrou em parada cardiorrespiratória. A vítima foi levada para o hospital, mas não resistiu. O suspeito do crime foi preso em flagrante. Em Passos, um homem de 41 anos foi agredido e teve seu carro incendiado. Segundo a polícia militar, o motivo das agressões foi porque a vítima não concordava com o tráfico de drogas no local. O corpo de bombeiros precisou ser chamado para ajudar a apagar as chamas. Um homem de 22 anos foi preso e outros dois suspeitos foram identificados, mas estão foragidos. Falando ainda de Passos, um adolescente foi apreendido com grande quantidade de drogas em um condomínio no bairro Penha 2. Segundo a polícia militar, a equipe recebeu denúncia de tráfico de drogas e foi até o local. A polícia abordou um menor de 15 anos e, após buscas, foram encontrados dinheiro, 48 pinos de cocaína, 841 comprimidos de êxtase, 2 porções de cocaína, 4 pedras de crack, 2 potes de vidro com maconha, 5 pontos de LSD e também um tablete de maconha. O adolescente foi apreendido e levado para a delegacia, junto com o material apreendido. Em Poços de Caldas, uma criança de 4 anos ficou em estado grave após ser lançada para fora de um carro durante um acidente na LMG 877. Segundo informações da polícia militar, uma testemunha da concessionária que administra a rodovia contou que o carro capotou ao bater contra a mureta de proteção metálica. No carro, estavam a criança e os pais. Conforme o hospital, a criança segue na UTI pediátrica em estado grave. O pai da criança teve ferimentos leves. A mãe, uma enfermeira de 29 anos, não se feriu. Em Ibiraci, um aposentado morreu após ser atropelado pelo próprio veículo quando tentava abrir e fechar a porteira de um rancho. Segundo a polícia militar, o idoso, de 78 anos, teria ido ao local para fazer serviço de jardinagem. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o relato de testemunhas, o aposentado parou o veículo para abrir e fechar a porteira, mas não acionou o freio de mão. O veículo acabou se deslocando pelo local, que é em declive, bastante íngreme, e acabou atropelando e arrastando o aposentado. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.